Se você não deixar o like em 14 segundos, você vai ser uma daquelas pessoas que vai perder o evento ao vivo e vai ficar chorando depois. É, essa é a realidade. Com a nova atualização do Fortnite, saíram vários skins do passe de batalha aí. E dentre uma delas, é sim, o Deadpool. Ninguém tava esperando por isso. Ele saiu no trailer da temporada e ele tava lá, lindão, e depois no final também. Uma parceria com a Marvel. E, pra quem não sabe, o Deadpool vai estar disponível para vocês pegarem essa skin linda. Mas pra você pegar ela, primeiro você precisa estar me apoiando na loja de itens. Sr. Leôncio, minha tag de criador, em qualquer compra você não gasta nada mais por isso. Apói o Sr. Leôncio na loja e você vai ganhar todas as partidas, certo? Agora vamos aqui ao vídeo explicando pra vocês. Ela vai ser uma skin gratuita, entre aspas, pra quem comprou o passe de batalha. Ela não faz parte do passe, mas ela é de passe ao mesmo tempo. Ela não é uma das skins que você libera de nível e ela também não é skin secreta. Ela é uma skin alternativa do passe. E você vai ter que fazer os desafios do Deadpool para concluir isso. Possivelmente estaremos recebendo desafios do Deadpool todos os dias ou uma vez por semana. Já tem dois desafios hoje no jogo e eu vou mostrar pra vocês qual é. É o primeiro desafio de você achar a carta do Deadpool para a Epic Games. É esse que vocês estão vendo na tela agora. Liberar ele, né? Olha que legal, cara. Semana 1. Encontra a carta de Deadpool para a Epic Games. Então tem uma carta escondida no jogo. Assim que eu achar, eu vou trazê-la pra vocês. Aqui a gente tem... Ah, a carta! A carta! Acabei de achar a carta. Sensacional, velho! Sensacional, velho! Querido Fortnite, queria um novo design de ônibus de batalha. É um ônibus todo vermelho e preto com... Mano, que coisa incrível! Apostei com meus amigos para... Amigos, meu braço... Ah, tá. Que ele pode tirar o braço dele fora. Meu braço que sabe desenhar que vocês colocariam esse design na última temporada do jogo. Por favor, avisar os designers que o membro em risco é pra implementar... Implementar isso imediatamente. Seu melhor amigo, o Wade. E o segundo desafio é um desafio muito legal, que é o desafio de... Não agradeça o motorista. É só você jogar uma partida normalmente, sem agradecer o motorista e pisar no solo. É bem isso. E toda vez que sair um desafio do Deadpool, pra você desbloquear ele, eu vou trazer pra vocês aqui. Então não deixe de se inscrever se você não for inscrito. E você, gostou da skin do Deadpool? Vai fazer os desafios dela pra poder liberar? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. A palavra secreta do vídeo hoje é a hashtag Deadpool. E só quem assistiu até o final, vai deixar Deadpool aqui nos comentários, certo? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima com mais um vídeo. E eu fui. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma